Oi, gente, tudo bem? Podcast Mulher Entende Mulher de volta e hoje, muito especial. Hoje eu tô curiosa com esse papo, quero saber tantas, enfim, curiosidades, detalhes da vida dela, porque está comigo, sabe quem? Milene Regina Uehara. Sabe quem é? Tcharam! Milene Pavorou! Eu mesmo! Bate palma. A porta bateu, ó. Aí eu dou valor. Acabais de bater palma, bate palma. Aí eu dou valor, bate palma. Aí eu dou valor, sou eu mesmo. Poucas pessoas me chamam pelo meu nome completo, assim, viu? Mas você sabe, Milene, que, olha, eu no começo não sabia. Quando falaram pra mim, Milene Regina Uehara, eu falei, opa, quem? Oi? Aí pavorou, eu falei, apavorou, gente. Mas a maioria acha que pavorou meu sobrenome, e não é, pavorou é um bordão só. É o bordão, mas que tem a ver com o quê? O apavora? Então, é, um dia apavorar, no caso, né? Porque eu sempre gostei de ser diferente. Então, enquanto as meninas, na época que eu era bailarina, falavam assim, ai, esse negócio abalou, arrasou. Eu não gostava de falar assim, eu gostava de falar. O que é que todo mundo falava? Esse negócio pavorou, pavorou. Aí acabei falando bastante pavorou, acabou sendo um bordão. E aí ficou a marca, né? Praticamente meu sobrenome. Ah, eu também acho, viu? Eu acho que o recartório eu deveria registrar, viu? É, menina, porque o Uehara, na verdade, é que o meu pai é japonês, né? Olha só, né? Mas o meu sobrenome é Uehara. Papai é japonês e a mamãe? Italiana. Nossa, então a família em casa, assim, ó, japonês com italiano, dá uma boa equilibrada? Ou o japonês também fala com as mãos, assim? Não, não, italiano fala mais, briga mais. E meu pai é bem calminho. Ai, que legal. Tem até um bordão que ele usa lá na minha casa, ele fala pra minha mãe, calma, benzinho. Ele fala, tudo, ele fala, calma, benzinho. Então um vai equilibrando o outro, né? Gente, o papo hoje tá recheado de família, amigos, trabalho, sucesso, carreira, né? E pavorou, já que você tocou no assunto, primeiro, bem-vindo a um podcast Mulher Entende Mulher. Obrigada. Uma honra, né? Adorei. Agora, você falou de bailarina, né? Sim. Me conta essa história, vamos voltar lá atrás, que eu acho que tem um programa, quem aí vai lembrar, em canta e dança, minha gente, com a Carla Pérez. Exatamente. Começou tudo ali? Foi onde tudo começou. Me conta. Assim, a minha vida sempre foi dançar. Eu desde pequenininha, minha mãe fala, o que você vai ser quando você é bailarina, bailarina, porque eu sempre amei dançar desde os quatro anos de idade. Eu subi no palco pela primeira vez, fazendo apresentação de balé, eu me apaixonei. E aí eu me formei em balé clássico. Olha, sapatilha de ponta e tudo mais? Sim, na ponta e tudo mais. Ai, que linda. E depois educação física, aí eu dava aulas de ginástica, de dança. Sempre fui na área mais esporte da dança. Como minha mãe, minha mãe é formada em educação física também. Ai, que legal. Eu que segui os passos da mamãe. Eu segui, boa. E aí, aos 15 anos, eu já dava aula de dança. Puxa. Já substituindo a professora que teve que fazer outras coisas. Aí eu comecei a dar aula no lugar dela, porque era aula para o bairro, né? Sim. Para a comunidade. E aí eu já dava minhas aulas, aí depois eu acabei me formando. E eu dançava também já profissionalmente em grupos de hip hop, dança de rua, de axé, que era o auge do axé. Nossa, então o balé clássico, olha, gente, foi evoluindo. Mas o balé é tipo a alma, né? Assim, te dá aquela postura, aquele conhecimento. Para todas as danças, a base é o balé clássico. Balé clássico. É muito interessante isso. E aí, no programa desse que a Carla Pérez apresentava, acho que era em 97, mais ou menos. Isso, década de 90. Isso. Eu assistia. É, era muito legal. E aí era um concurso de dança e, na verdade, não era para eu participar. É muito legal essa história. Porque era o meu amigo que dançava cheia comigo. Ele foi chamado através de uma agência de Campinas. Só que ele tinha que dar aula, ele falou, ele me ligou e falou assim, olha, eu não posso ir que eu tenho que dar aula. Você não quer ir lá no concurso lá da Carla Pérez? Eu falei, ué, eu vou, né? Tem nada para fazer. Aí chegou lá, menina. Aí até o dono da agência, ele não me tratou bem, porque era uma excursão de Campinas até lá. Na hora que ele chegou, que eu cheguei na excursão, eu e minha mãe, né? Aí ele falou assim, é, eu falei, eu vim no lugar do Pedro. Aí ele falou assim, é, mas ele devia ter mandado um homem, não você. Fez assim ainda. E como você se sentiu na hora? Não, aí tipo, eu tava já indo embora. Ele, ah, não, paga passagem aí, você vai. E fez ainda pagar, sendo que o SB tem que pagar. Depois eu descobri isso. Aí, beleza, né? Aí eu fui, cheguei lá, ganhei. Primeiro lugar. Primeiro lugar. Eu lembro, na época, era mil reais o prêmio. E eles pagavam na hora já. Uau. Terminou de fazer o concurso e já pagou. Aí, eu lembro que ainda na época, na volta, né? Eu liguei pra minha mãe e falei assim, mãe, vem me buscar correndo, senão o homem da agência vai querer pegar meu dinheiro. Eu não acredito. Porque se ele tivesse falado assim, ô, Milene, você saindo através da minha agência, não sei o quê, sei lá quantos por cento, tudo bem. Agora ele não me tratou bem, fez eu pagar a passagem. Falei, não merece. Só faltava, né? Aí ele veio perguntar, ele falou, você já recebeu? Eu falei, não, eles vão depositar. Ai, gente, que história maluca, eu adorei. Não, e detalhe, lá no SBT, quando eu ganhei o concurso, a coreógrafa, que era a Joyce, que Deus a tenha, hoje ela não tá mais entre nós, mas ela pegou meu telefone e ela marcou numa prancheta, uma prancheta toda rabiscada, Raquel. Tipo assim, eu falei assim, eu ainda falei pra minha mãe, brincando, falei assim, mãe, a mulher marcou meu telefone, mas nunca que ela vai me ligar, porque tinha tanta rabisco. Tanta coisa, que acho que ela só marcou por marcar, né? Não, é que no dia seguinte ela me ligou. Gente, ela ligou. Aí foi quando eu... Na sua casa, ligou o telefone fixo. Ligou no fixo, ela não tinha nem celular na época. Aí ela me ligou, falou assim, olha, eu tô com o programa Fantasia, porque teve várias temporadas do Fantasia, aí essa é uma das temporadas, já tinha tido, depois parou, depois voltou, e aí ela falou, a gente vai voltar ao programa Fantasia, eu quero que você seja uma das meninas Fantasia. Eu, como assim, mas eu tenho que fazer teste? Ela, não, já vem pra gravação. Uau, assim de cara. Eu lembro que era, nessa temporada, era os sábados, então passava o sábado inteiro lá. E eu não tinha nem carteira de motorista, meu pai, minha mãe me levava, eu ficava lá no estacionamento do SBT esperando. Gente, aí era de Campinas aqui pra São Paulo, né? De Campinas, São Paulo, SBT, na Anguera. E aí todo sábado eu tava lá, com as meninas da Fantasia, lá, Fantasia, no ar. E aí, de lá pra cá, foi assim, aí acabou o Fantasia, ela me colocou no Domingo Legal, aí depois o SBT resolveu registrar 10 bailarinas, e aí eu fui registrada. Nossa, favorou, que sucesso, hein, menina? Olha, parabéns, né? O Domingo Legal ainda é com o Gugu, né? Com o Gugu, eu trabalhei com ele. Agora me conta, eu tenho uma curiosidade de saber como que, assim, o elenco do balé, né, das bailarinas, como é que eram os ensaios? Vocês ensaiavam muito, vocês ensaiavam ou não? Era na hora, passava ali a coreografia, já tinha que decorar rápido? É, muitas pessoas têm essa curiosidade. E, assim, desde a época da Joyce, né, da antiga coreografia, até hoje funciona assim. A gente tem várias sequências coreográficas. Então, por exemplo, tem sequências coreográficas pra música de samba, pagode, pra música de forró. Tem várias sequências decoradas na nossa cabeça, entendeu? Então, por exemplo, chega, ah, hoje vai ter Zeca Pagodinho, sei lá. E aí ela fala, ó, sequência número um, sequência número dois, e aí, de repente, faz um refrão diferente. Mal. Isso, na hora, um pouco antes do programa, a gente ensaia, né, as meninas ensaiam, chegam mais cedo pra ensaiar. Mas, assim, as sequências coreográficas já tem, já tá tudo na cabeça, já. Entendi. Nossa, gente, mas a gente é decoreba, né? Tem bastante, tem bastante. Porque eu lembro que na época eu via os passos, eu falava, nossa, essas meninas devem treinar assim muito. E eu tenho a cabeça boa pra coreografia. Tem coreografia da época que eu era bailarina do Leonardo, que eu lembro ainda, sabia? Como bailarina do Leonardo, Pavoro, conta essa história, vai. Foi, foi a coreógrafa, inclusive, eu entrei na vaga dela no SBT, a Andréia. Ela saiu do SBT e ela foi ser coreógrafa do Leonardo. E aí, ela me convidou pra ser a bailarina lá dos shows do Leonardo. E foi muito no susto, porque eu já tinha feito um teste e eu não tinha passado nesse teste. E aí, nessa época que eu entrei, foi uma época que uma das bailarinas deixou ela na mão. E, assim, era uma viagem muito longe. Era tipo, era Manaus, Santarém. Era uma viagem muito longe. A gente pegava barco, avião. E aí, ela tava desesperada que tinha que ter uma pessoa que pegasse rápido as coreografias. Que já, a viagem já tava na véspera, acho que ali três dias. E aí, ela me chamou, me lhe disse, é topo? Falei, topo. Aí, eu vim de Campinas até aqui. Peguei, acho que na época eram umas nove, dez coreografias. Peguei na raça e viajei lá longe. E aí, depois disso, eu virei a bailarina. Pavoro é na raça mesmo, tá vendo? É tudo assim, o cara falou que não vai dar certo. Ela foi lá e conseguiu. Consegui. Com o Leonardo, a mesma coisa também, né? E aí, eu fiquei lá quatro anos. Quatro anos. Dançando no balé do Leonardo. Puxa, que legal, hein? E essa diferença de televisão pra show, o que você acha, assim, mais? Você tem alguma preferência ou não? Olha, eu até vou contar uma história pra você, que às vezes eu conto até, eu fico um pouco emocionada. Porque, assim, a minha vida... Produção, lencinho, lencinho, produção, produção, lenço. A minha vida sempre foi correria, desde adolescente, nunca parei, né? E aí, quando eu integrei primeiro no SBT e depois, em seguida, já entrei no balé do Leonardo. Então, e eu sou muito família, sabe? Você sabe o jeito que eu sou. Então, a minha vida era assim, um dia eu tava no SBT, outro dia eu já saio do SBT, eu já ia pro aeroporto, já ia pro show do Leonardo. Chegava do Leonardo, já ia pro Domingo Legal. Era assim. Meu Deus. E eu, e eu, e eu, e eu chegou numa, eu adorava o que eu fazia, né? Mas chegou uma época que eu falei assim, gente, eu não tô conseguindo fazer o que eu mais amo, que é ficar do lado da minha família, comer o arroz e feijão da minha mãe. Porque, nossa, eu, se eu não fico, você fica um pouco aqui com a minha mãe pra repor minhas energias, não sou eu. Então, aí, eu tive uma conversa com o meu pai e com a minha mãe. Eu falei assim, olha, eu amo o que eu faço, mas assim, eu tô sobrecarregada e eu, 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 o que que eu faço? Eu escolho entre ficar nos shows do Leonardo ou eu escolho ficar no SBT? O que que eu faço? Que eu amo os dois. Aí minha mãe, ela falou assim, filha, você tem que pôr na balança, faz o que seu coração mandar, você mede, o que que você tá vendo? Porque a televisão é, assim, é gostoso, é glamour, mas assim, você ganha muito menos do que os shows do Leonardo, que cada show é um cachê, e a bailarina do SBT não ganha muito, não. Apesar de ter os benefícios, porque o Leonardo não era registrado, era só cachê. E aí do SBT, tinha plano de saúde. Aí, meu Deus, meu Deus, o que que eu faço? Aí eu falei, aí, na minha balança, o que que pesou? Eu falei assim, olha, eu vou ficar nos shows do Leonardo, porque lá que eu consigo fazer um pé de meia bom, porque eu ganhei um pouco mais, e aí, pra poder aposentar, sei lá, né? Olha só, já visão, assim, de carreira, né? É, porque carreira de bailarina, igual jogador de futebol, depois dos trito, já é velho, já. Tem uma validade, né? Pois é, então, e na minha cabeça, eu pensei isso, falei, então tá, então eu vou pedir a conta do SBT. Com dor no coração, assim, que, ai, meu Deus, menina, foi a semana que eu ia pedir a conta, minha mãe, só minha mãe já tá. Tá sabendo, o Ratinho me chamou lá no camarim, porque o Ratinho sempre gostava de brincar com, não só o Ratinho, como o Sássio Portioli, na época, o Silvio Santos brincava também com o meu sotaque. Todos os apresentadores gostavam de brincar comigo por causa do meu sotaque, né? Eles me escutavam falar lá nos bastidores, aí eles achavam engraçado, o Ratinho principalmente, né? Ele sempre me chamava ao vivo, eu dançando lá no programa, ele, ô, rainha da Kerma, porque eu chegava no SBT, eu falava assim, pavorei na Kerma esse final de semana, aí um dia o Ratinho escutou, ele tava entrando na CBT, ele falou, O que que é isso, Kerma? Ô, é a festa da igreja, patrão, Kermesse! Então ele me chamava de rainha da Kerma. Da Kerma. Então ele sempre brincava comigo lá no, ao vivo, né? Porque ele me ouvia falar nos bastidores. E aí, nessa semana, o Ratinho me chamou lá no camarim e falou assim, Olha, eu tô precisando de alguém pra ler os e-mails do programa, e eu quero que você leia, a rainha da Kerma leia os e-mails do programa. Aí no começo eu falei assim, meu Deus, mas eu sou bailarina, eu vou ler e-mail, porque assim, eu não mexava nem engraçada, eu sempre gostei de fazer piada nos amigos, assim, mas eu nunca fui pelo lado do humor, assim, Ah, eu sou humorista, não, eu era bailarina só. Aí eu falei, então, tá bom, eu leio. Aí eu li, aí o diretor, muito legal, não sei o quê. Aí no outro dia, você vai ler de novo. Aí, e assim, foi tudo acontecendo de uma maneira tão... Tá vendo? É, natural, espontânea. É, espontânea, espontânea. E aí o Lude, que é o nosso figurinista, ele com todo o carinho, falou assim, Olha, eu vou colocar agora um figurino, porque eu entrava pra ler os e-mails de bailarina. Bailarina. Com roupa de bailarina, olha, você vai pôr um coque, vou colocar uma florzinha na sua roupa, Porque você, é como se fosse a sua mãe do interior que te veste. E a franjinha já veio daquela época? A franjinha não, a franjinha foi mais moderna. Aí, e aí foi acontecendo dessa maneira, e aí, olha como que a gente faz os planos, Mas quem decide é Deus, né? Que aí, em vez de eu sair do SBT, eu acabei saindo do Leonardo. Puxa, a vida, tava tudo planejado pra continuar, e ó, o mundo virou, né? E virou pra melhor, né? Pra melhor, e aí eu virei, acabei virando apavorou. Ai, que legal. Deixa eu, antes de perguntar do Ratinho, né? Sim. Essa questão do sotaque, né? Que a gente tem aí, vocês estão ouvindo, né? A gente vendo também. Não é personagem, não. Apavorou fala desse jeito mesmo. E com muito orgulho, né, apavorou? Eu nunca, nunca tive vergonha, já sofri preconceito. Isso que eu ia perguntar. Já, já sofri. O pessoal, assim, chega e fala, ai, meu Deus do céu, olha esse sotaque forçado. Teve uma vez que, é, lá nos shows do Leonardo, um músico acabou comigo. Ele chega e me fala assim, nunca esqueço, eu chorei tanto, eu chorei no banheiro escondido, dentro do ônibus. Porque ele chega, a gente tava indo viajar, ele chegou e falou assim, olha, assim, eu sei que, às vezes, não foi a intenção dele, ele gostava de mim, eu sentia que ele gostava de mim, mas ele acabou comigo de uma tão maneira que ele falou assim, menina, vai fazer uma fono, a sua voz é horrível. Gente, assim, na cara. É, aí, eu, ah, tá, tá bom, não, obrigada, não sei o que. Aí, você foi muito calma. Eu chorei, eu chorei, eu chorei. Aí, realmente, eu fiquei pensando, nossa, minha voz é tão horrorosa assim, não sei o que, nessa época, né? Mas, cara, quer saber, aí, quando, depois que o Ratinho me convida pra trabalhar, que os apresentadores sempre brincavam comigo, eu falei, ah, quer saber, eu tô sendo destaque por causa da minha voz. Pois é, e eu vou fazer fono, né? É, aí, eu até brinco, né? Tem gente, uma vez a Patrícia Abrava, né, falou, você já fez fono? Eu falei, Pathy, eu já fiz um ano de fono, mas quando terminou a fono, a fono tava falando igual eu. Então, adiantou. Adorei. Mas, assim, incomoda, apavoroso, do jeito que vem ou não mais? Não mais, não mais. Hoje em dia eu tenho muito orgulho, porque se não fosse esse sotaque, essa voz minha, eu não estaria onde eu tô. É, verdade, né? Não estaria. Então, inclusive, um beijão pra Campinas também, né? Minha terrinha, Barão Geraldo, onde eu nasci e me criei. Interior de São Paulo, né? Interior do interior, eu costumo falar. É, interior, interior, né? É, isso mesmo. Agora, na questão do ratinho, né? Como é que é pra você? Porque, olha, gente, eu amo as dicas da Apavorou no programa. São muito úteis, né? Nossa, e dá certo, viu? E essas dicas, vai, me conta. É com a mamãe que você pega? Como é que é? Você sabe que, assim, começou pela minha mãe de verdade. Foi assim. No programa, você já foi lá assistir, né? Você vê que é tudo no improviso. Gente, olha de tirar o chapéu, viu? É, a gente sabe o que vai acontecer. Por exemplo, um dia 10 a mil, outro dia a jornal ratinho. Mas, assim, o que a gente conversa com o patrão, o que sai lá na hora, é tudo na hora mesmo. É tudo no improviso. Pegando pulo, né? Sim, e aí começou da minha mãe mandando bolo, porque ela ama cozinhar, né? Então, ela faz cuscuz, faz bolo, faz torta. Então, ela, pra agradar o patrão, ela fala, fia, leva pro patrão. E aí, devolve a tapoer. A sua mãe falava assim, quando você era criança. Isso, devolve a tapoer. Sempre. De preferência cheia. A pegada com a tapoer dela. Então, ela mandava, começou a mandar, acho que bolo pro patrão. E aí, eu falei, você quer saber? Eu vou entregar ao vivo, pra minha mãe poder ver. Porque eu ficava em São Paulo, e ela não via se eu entregar. Depois ela fala, você entregou, fia? Você entregou? Entreguei, mãe. Aí, eu comecei, falei assim, vou entregar ao vivo. Sem ninguém saber. Aí, eu chegava com o bolo. Patrão, minha mãe mandou entregar, mas é pra devolver a tapoer. E aí, o pessoal começou a gostar. E aí, eu falei assim, nossa, eles estão gostando dos bolos da minha mãe. E a minha mãe, ela sempre foi muito prendada. Ela dá aula pra terceira idade. Ela sempre dá aula de ginástica. Ela ensina artesanato. Nossa, que demais. Aí, ela tinha coisa que ela ensinava pra terceira idade. Que eu falei, vou ensinar lá no programa do Ratinho. Aí, ela, mãe, como que faz? Assim, assim, assado. E eu comecei a ensinar. Aí, que o diretor resolveu fazer o quadro Dicas da Minha Mãe, que é o meu quadro lá no programa, que tem até hoje, há muitos anos. Ai, que legal. Hoje em dia, tem a produção que seleciona. A gente pega muito de internet. Hoje em dia, que é mais, que é legal. Mas, assim, tem dica que a minha mãe mesmo, entre uma ou outra, é da minha mãe. Tem umas que são da minha mãe mesmo. Que legal. E é engraçado que, às vezes, não dá certo, porque o Ratinho não tem paciência, né? Às vezes... Já vi. É, às vezes a dica é simples, mas aí ele não tem paciência. Aí eu fico nervosa, eu tremo. Eu falo, ai, patrão, é errado. E aí, no dia seguinte, a minha mãe me liga, ela fala, filha, tá todo mundo falando na rua pra mim que a minha dica não deu certo. Ai, meu Deus. E ela leva fama, né? A celebridade em Campinas, né? Aquela dica da sua mãe é ruim. Da sua filha. Da sua filha. Da sua filha é ruim. Ai, eu não acredito, gente. É sensacional. É, fica triste. Agora, no conjunto geral, assim, pavorou, o que que te dá aquele friozinho na barriga quando você tá pra entrar ao vivo no programa, né? Todos os dias. Como é que... O que que dá, assim, aquele frio? É na hora do quadro? É na hora de interagir? É com a plateia? Ah, isso é só que hoje em dia, assim, eu tô mais acostumado. Mas mesmo assim, às vezes, quando o patrão vem conversar com a gente, a gente não sabe o que ele vai falar, Raquel. Então... Passa um monte de coisa no Brasil. É, aí eu falei, será que ele vai fazer uma piada? Será que ele vai fazer... Porque ele é um pouco fofoqueira, você sabe, né? Adoro uma fofoca. E ele sabe alguns segredos nossos, lá dos bastidores. Aí, será que ele vai falar alguma? O que que ele vai falar? Gente, levar pro ar? É, vou várias vezes, ele já me deu dor. Ai, ao vivo. E aí, sempre que ele vem pra conversar com a gente, dá um frio na barriga. Que eu falo, nossa, que será que o patrão vai falar? Meu Deus, aí já passa um monte de coisa na cabeça. Que que eu fiz? Que que eu fiz quando eu cheguei? Ele vai contar alguma fofoca minha? Alguma mensagem que eu mandei também? É piada? Ai, gente, muito bom. Mas é uma delícia trabalhar do lado dele. Nossa, a gente aprende todos os dias com ele. É legal, né? Eu falo que, não só assim no programa, né? Que ele é uma maravilhosa precisa, mas como empresário. Então, eu me espelho muito nele, assim, pra abrir negócio. Eu não faço nada sem conversar. O patrão, o que que você acha? Me chamaram pra uma propaganda. Consultoria, hein? Consultoria, eu falo. Bom, já já a gente vai chegar nesse ponto da Pavoro empresária. Verdade. Porque essa mulher aqui, eu vou te contar, ela pode tudo, né? A gente tá no podcast e a Pavoro pode tudo, né? É, tudo graças ao ratinho. Só uma última dúvida aí, em Pavoro. Se tivesse que, tipo, ter um programa seu, o programa da Pavoro, seria sobre o quê? Seria sobre dança? Seria sobre sotaques pelo mundo? Porque eu sei que você gosta de viajar. Sim, olha, antigamente eu ia falar que seria sobre dança, claro, né? Mas hoje, sobre comida. Adorei! E é verdade. É, comida. É a minha paixão. E eu adoro comer. E, assim, programa de comida, acho que teria tudo a ver comigo. Eu vou contar até um segredinho. Que hoje, antes da gente, né, tá aqui no podcast, eu até perguntei. Pavoro, você quer que eu traga um lanchinho pra você? Alguma coisa, né? Mas pode mostrar aí pro pessoal, por favor. Aí, ó. O meu lanchinho, ó. Prevenida. Chocolate. E é o lanchinho mais saudável que existe, ó. Uma delícia, né? Deixa o meu personal ver isso. Ai, pavorou. Sensacional, né? Agora, já que apavorou, apavora, né? Vamos só pegar alguns pontos, né? Primeiro, onde que apavorou, apavora? Na cozinha, em casa, manja bem igual a mãe também pra cozinhar ou não? Não, não. Só pra comer. Só pra comer. Mas pra fazer a comida, tem vezes que até faço, assim. Às vezes até minha mãe elogia que a gente tem uma receita lá, que é receita de família, que é macarronada com gorgonzola. Nossa! É, mas é super facinho de fazer. E aí, às vezes, quando eu faço lá em casa, minha mãe fala, Ai, tá melhor que o meu, mas é pra me agradar, né? Porque ninguém supera a minha mãe. Ai, gente, então cozinha, assim, é mesmo bom de garfo, né? É, bom de garfo, apavoro no garfo só. Boa. Agora, e no amor, hein, pavorou? Vai, abre seu coraçãozinho, hein? Ai, você sabe que eu sou igual o chinelo do saci, né? Um chinelo. Um chinelo. Gente, ela não existe. E depois ela vem falar que as piadas eram só entre os amigos, né? Sensacional. Mas, assim, o coração, por enquanto, tá bem sozinho. Ah, sim, sim. Mas se tivesse que namorar alguém, preferia um anônimo ou um famoso? Anônimo, com certeza. Anônimo. Com certeza. Ai, famoso e bonito dá muito trabalho. Ah, dá muito trabalho? É, você acha? Por causa das outras? Você sabe que o meu sonho, eu não escondo de ninguém, é sonhar com, é, casar com um chefe de cozinha ou um cozinheiro. Porque a beleza acaba, a fome não. Então, a melhor coisa seria. Ótimo, gostei. Então, os chefes por aí, ó, gente. Inclusive, quando eu tenho o rolê da Pavoro, que é o meu outro quadro que eu faço lá no Ratinho, eu adoro quando é, porque o rolê pode ser com qualquer outras coisas, né? Mas eu adoro quando é com comida, né? E aí, sempre quando é com algum cozinheiro, algum chefe, eu já pergunto, você é casado? Eu falo, ai, sempre é casado. Ai, meu Deus do céu. É, não adianta, né? Então, ó, mandem pra massa FM aí, tá? Algum chefe solteiro. É, o que saiba pra cozinhar bem, por favor. Isso. E não gosto de nada de frescura, de comida. Não. Eu gosto da raça mesmo, arroz, feijão, ovo. Não gosto de comida frescurenta, não. Arroz, feijão, não. Inclusive, não como comida japonesa. Meu pai é japonês, mas pro desgosto do meu pai, que a gente viajou pro Japão e só comia no McDonald's. Meu Deus, sério? Mas me tira uma dúvida, apavorou. A comida japonesa é do mesmo jeito que tem aqui, que a gente tá acostumado em ver restaurante ou é diferente? Então, eu não como, né? Mas é diferente. Todo mundo fala, inclusive, né? Eu vi lá, é bem diferente daqui do Brasil. Puxa vida. Então, seu pai, nessa hora, não puxou. Ah, meu pai ama. E o rachi lá, você pega no pauzinho ali? Eu até sei pegar, mas eu falo, dá um garfo, amigão. Mais fácil, né? Dá muito trabalho, cabe mais no garfo. É verdade, né? No pauzinho não cabe muita coisa. Ó, então, gente, nada de frescura, assim, né? Tem que ser pelo menos um garfo. Inclusive, quando eu fazia shows, o pessoal fala, ah, ele é descendente de japonês. Aí, às vezes, ai, que vergonha, Raquel. Eu chegava lá, tinha aquelas barcas enormes. Mas eu sou muito sincera, eu falava a verdade. E aí, nem pra enganar, assim, você colocar um na bolsa. Já teve dia que eu falei assim, olha, pra não fazer despeito, eu vou levar embora pro meu pai. Aí, eu levei embora pro meu pai pra casa. Um barcão ali, ó, chegando. Comer, eu não consigo comer. Não, comendo. Então, a gente se for convidar a Pavoroa pra um primeiro encontro, não leva no restaurante. Nada cru, não gosto de nada cru, bem assado. Comida de rua mesmo, assim. Pegava, por exemplo, espetinho. O espetinho, churrasquinho grego, adoro. Também, adoro. Adoro. O prato preferido da Pavoroa, qual que é? Arroz, feijão, bife, batata frita e ovo. Ó. É o favorito da minha vida. Não tem como não errar, né? E ovo é bem passado, não gosto de gema mole, não. Nada. Gema tem que ser dura. Deixou a dica, né? Agora, você já falou bastante da família, né, Pavoroa, junto com sua mãe e seu pai. Família é a base de tudo, né? Tem irmãos? Tenho. Eu sou a caçula de três irmãos. Ah, é? É tudo homem? Não, tem uma irmã, Márcia, que é a mais velha. O meu irmão, que inclusive é meu sensei, o meu mestre de Karatê, o meu irmão Marcelo, que ele é terceiro dan do Karatê. E eu sou faixa preta também, primeiro dan, que eu fiz. A história do Karatê é engraçada também. Foi assim. É isso que eu quero saber. Eu sempre, desde pequena, minha mãe colocou eu e a minha irmã na dança e o meu irmão no Karatê. E aí, eu me dei bem, me formei, balé, fui dar aulas, tinha bastante alunas. E aí, meu irmão, quando ele se tornou faixa preta, ele também, lá na comunidade, lá onde eu dava aula, ele resolveu dar aula também de Karatê. Só que não tinha aluno, coitadinho. Puxa vida, ninguém. Aí, pra dar força pro meu irmão, eu não gostava de Karatê. Eu falei, ah, tadinho do meu irmão. Aí, eu comecei a fazer Karatê e levava minhas aluninhas junto, que elas viam eu fazendo. Aí, só pra dar força pro meu irmão. Aí, eu acabei gostando aí da branca, eu fui pra amarela, vermelha, laranja, verde e virei faixa preta. Puxa vida, viu, gente? Então, na rua também, se alguém chegar, apavorou, já pá, pá, pá. Se precisar, eu finalizo. É mesmo? Qual que é o nome de um golpe, assim, de Karatê? Não sei nem se é golpe que fala. Ah, o Karatê tem vários estilos. O meu é o Shotokan. Não é tão agressivo, porque tem alguns que são por nocaute, aí são mais agressivos. Esse daí, você tocou, já vale ponto. Então, é o Shotokan e aí tem os Katas do Karatê, que são aquelas movimentos coreografados. O que eu mais gosto, na verdade, é isso. Da luta em cima, eu não gosto. Pegar dança, né? Porque parece a dança, você decora os movimentos. Ah, que legal. O que você faz? Então, tem o Rei Shodan, Rei Anidan, cada faixa tem o seu Katar. O que eu mais gostava de fazer é o Tekishodan, que significa cavaleiro de ferro. E é um Katar que ele foi feito para andar, tipo, como se fosse numa ponte. Então, você anda para um lado, anda para o outro e faz os movimentos de Karatê. Nossa, gente! E o Tekishodan, eu mais gostava. Eu não sabia disso, que também tinha essa dança, assim, né? A gente só vê a luta mesmo, né? É, tem a luta que é o Shiai Kumite e tem os Katas. Gente, eu tô adorando, ela ouvi falar os nomes, né? Tô bonitinho. É, é gostoso. Agora, essa questão da cambalhota, você dá também? Tipo, essa do Karatê? Tem, tem golpe, tem golpe. Tem golpe que derruba, assim. Opa, Vorô, refresca a minha memória. Não tinha também no SBT que você fazia algum personagem de Karatê? Agora, nossa! Olha, agora você desenterrou. Tinha, tinha no Viva Noite. Viva Noite. Não na época do Gugu. Teve uma outra temporada do Viva Noite, que eu era Japaguel. Ah, Japaguel, olha que legal. E aí, eu vestia kimono, uma maquiagem mais oriental. E aí, tocava, sempre que eu não me chamava, que eu ficava dentro daquela taça lá, aí eu era a música do Supla, Japá, Japaguel. E aí, eu fazia os movimentos. Tá vendo? Lembrava de alguma coisa de Pavorô, assim, o Karatê mesmo, né? É verdade, é. É que o SBT tá na família de todo mundo, né? Verdade, é incrível. Isso é fantástico, né? Eu tenho a TV mais feliz do Brasil, com certeza. Agora, você falou dos seus irmãos, Pavorô é tia? Sou tia de dois sobrinhos. A minha irmã não teve filhos, mas o meu irmão teve dois. Uma com a primeira esposa, que é o Guilherme. Ele, eu acho que tá com oito anos, vai fazer nove. E aí, tem o Gustavinho também, que é o chaveirinho, que tá com um aninho. Coisa mais linda do mundo. E eu imagino que assim, como na frente das câmeras, nos bastidores, é apavorou a criança, babona. Babona, é. Aproveita com eles, né? Eles até, o meu primeiro sobrinho, aí perguntavam qual que é a tia favorita, a tia Mi. Mas por que a tia Mi? Porque ela é bagunceira. Aí eles falavam. É a tia da festa. É, do Bob Esponja, que eu amo o Bob Esponja. Não, me conta se o do Bob Esponja, porque assim, aqui nos bastidores da rádio, a gente fala, né, apavorou o Bob Esponja e tal, ela já falou bastante no ar também. Da onde que veio essa paixão? Fala o Bob Esponja, já lembra de mim, né? Porque até o dublador, que eu não conheci o dublador aqui do Brasil, ele falou, eu nunca conheci uma fã, tão fã, igual você. Puxa, mas é, ó. O Ender Bezerra. Porque, olha. Como é que foi? O ano de 2000, eu já tinha 20 anos de idade, porque as pessoas falavam, ah, desde quando você era criança? Não, o Bob surgiu, acho que na década, não sei. Foi por aí, mais ou menos. É por aí. E aí, quando chegou no Brasil, o primeiro episódio, eu lembro que eu se fosse hoje, o primeiro episódio que eu assisti dele foi Beijinhos da Vovó. É tão lindo esse episódio. Vou procurar, Beijinhos da Vovó. É, é muito bonitinho, que ele ganha o suéter da vovó dele, que aí a vovó dele acha que ele é mais velho, e depois ele não ganha mais Beijinhos da Vovó. Eu me apaixonei de um tanto, mas de um tanto, que eu nunca, porque às vezes as pessoas falam, ah, é fase só. Mas não, desde o ano de 2000 até hoje, eu sou apaixonada do mesmo jeito pelo Bob Esponja. Eu vou na Disney, eu choro quando eu vejo ele. Ai, meu Deus do céu. Tocando a flautinha aqui no nariz, assim. Tum, tum, tum. É, sabe por quê? Um dia a Eliana me perguntou, ela foi lá na minha casa gravar, ela falou assim, mas não é muito infantil você gostar de Bob Esponja. Eu falei, Eliana, o Bob Esponja é uma filosofia de vida. Ela gostou, a rir, a filosofia de vida. Porque eu falei, para pra pensar, o Bob Esponja, a vida dele, ele é apaixonada pelo trabalho dele, não tem tempo ruim com ele. O Lula Molusco é maldoso, ele faz malvadeza pro Bob. O que que o Bob faz? Ele retribui com o bem. Ele nunca tá de mal com o Lula Molusco. Ele sempre trata o Lula Molusco bem. Então, se você levar o Bob Esponja pra sua vida, você é muito mais feliz, assim. É verdade, né? Então, eu gostei dessa filosofia de vida do Bob Esponja. E o Patrick? O Patrick, ele é mais bobinho, né, tadinha, o melhor amigo do Bob. Mas o Bob que é minha paixão mesmo. Ai, que legal. E no seu quarto lá, pavorou. Tem Bob Esponja pra tudo? Pra tudo lado. A minha mãe fica doida, porque eu ganho o Bob Esponja, ela fala, você vai deixar lá em São Paulo. Porque já não cabe lá em Paulina, lá na nossa casa. Você leva pra São Paulo. E eu ganho muito repetido, né? Então, aí eu deixo um no interior, eu tô aqui. Gente, eu fico imaginando, pra dar um presente e achar um Bob Esponja, tem que ser um bem diferente, né? Não, olha, vou até contar o segredinho agora, é que as pessoas que me deram vão ficar até chateado. Porque é claro que eu fiz cara de surpresa, né? Mas a Copenhague lançou o ovo do Bob Esponja caro pra caramba e vinha com a pochete do Bob. E meu aniversário caiu mais ou menos na época, né? Isso, pertinho da Páscoa. Eu ganhei, acho que uns 20 ovo do Bob Esponja e com a pochete do Bob Esponja. Você jura, menino? Bom, você ficou feliz pelo chocolate, né? É, porque todo mundo fala assim, nossa, é o presente ideal, Paul Moura, eu adoro chocolate, adoro Bob Esponja. E comprar pra mim, só que eu ganhei muito, muito. E aí, o que você fez com a pochete? Ah, tá tudo lá, cada dia eu vou usar uma diferente, né? Mas é a coisa mais linda do mundo, e o chocolate maravilhoso. Falando em mundo, hein, Pavoro, e aí? Você adora carimbar o passaporte, né, menina? Adoro viajar, adoro. É, qual o país, assim, qual o lugar que você já conheceu, que você se encantou? Japão. Japão? O Japão é até engraçado, porque assim, eu sempre fiz o sonho de conhecer o Japão pela minha descendência, por... meu pai não conhecia o Japão, porque ele nasceu aqui, ele é neto, é sansei, né? Neto de japonês. E aí, quando você ganha um dinheirinho, a primeira coisa que eu fiz foi comprar viagem pra minha família inteira pro Japão, eu, meus irmãos, meu pai e minha mãe. E aí eu pensava assim na minha cabeça, eu vou só pra conhecer a descendência de onde a gente veio, a cultura e tal. Mas quando eu cheguei lá, eu fiquei tão apaixonada pelo país, que eu quero voltar, não pra morar, né, claro que eu não troco o Brasil por nada, mas eu quero voltar lá de novo, eu fiquei encantada pela organização deles, tudo funcionando, é um exemplo de vida o Japão. Que legal, pô, amor. Todo mundo devia conhecer o Japão. E você sabe falar alguma coisa em japonês, tirando aí o karatê? Eu sei falar um pouquinho, sim, eu cheguei a fazer nirongô. Ah, é? É, eu e minha mãe, então a gente fala, é, cumprimentar, tipo, é prazer em conhecer 12 euros com negaishimbasso. É, é demais. E a gente arrasta, agora minha irmã já morou lá, minha irmã sabe mais que eu. Ai, já sabe falar mais, né? Mas é bem difícil, os kanjis, aqueles desenhinhos. É, os desenhos já chegou a fazer ou não? Eu não sabia, hoje em dia, eu nem sei se eu lembro, mas eu sabia o alfabeto inteiro, que tem o alfabeto hiragana ou katakana. O hiragana é o alfabeto que eles usam no Japão. O katakana é palavras de origem estrangeira, por exemplo, pra falar o nosso nome, tanto é que eu já vi muito nome errado nos braços das pessoas. É, porque, errado não, assim, eles escrevem hiragana, que é como se fosse do Japão. O certo é escrever no alfabeto katakana, que é palavra de origem estrangeira. De origem estrangeira. Aí já chegou pra alguém e falou, então, tá errado, amigo. Já falei, já, mas tá errado. E a pessoa? A pessoa deu risada. Finge que tá certo, né? Ai, caramba, que legal. E tem algum lugar que você quer conhecer? Ai, eu já fiz uma listinha de vários, agora que vivem... Pavorou pelo mundo. É, que veio na minha cabeça agora, que eu tô em loucura de conhecer, é ver a... É como que é? A Aurora Boreal. Hum, menina na Finlândia. É. Maravilhoso. Eu sei que é... Recentemente teve no Canadá, viu? É. É. Eu sei que é muito frio, muito gelado, mas assim, eu acho que aquela coisa que acontece é tão maravilhoso que eu quero conhecer. Vai pra terra do Papai Noel, né? Olha só, muito legal, né? Eu tenho vontade de ver a Aurora Boreal, ainda vou conhecer se Deus quiser. Que legal, agora eu quero falar da Pavorou no rádio. No rádio. Porque é Pavorou nos palcos, é a Pavorou na TV, é Pavorou em tudo quanto é lugar. Eu até brinco, falo assim, eu desafino pra falar e eu já sou locutor de rádio, gente. Ah, não é possível, nunca desistam dos seus sonhos. Mas me conta, a Mata FM foi a primeira emissora de rádio, assim, como você que... Foi, foi, com certeza, foi. E eu nem imaginava. Foi o quê? 2020? Foi antes da pandemia, né? Isso, foi mais ou menos a época ali, 2020, se eu não me engano, né? Sim. Como é que foi a primeira vez que a luzinha vermelha acendeu aqui e falou ao vivo? E você sabe que, ó, isso daí eu nunca contei pra ninguém. Porque as pessoas sabem. O patrão ratinho, você sabe que ele tem um coração gigante, né? Então, eu chegava com o Murilo, eu fazia muitos shows nos circos com o Murilo. Eu amo fazer show, amo fazer circo, mas o que cansava mais era a viagem. Às vezes a gente pegava avião, pegava mais 500 quilômetros de carro, mais 5 horas, não sei o quê. E já chegou até acontecendo, eu sofri acidente na estrada. É verdade, eu teve até uma vez, né, pavorona, no programa lá, que você ficou... Eu fiquei com... Tipo, Cleótica, não? De o Dalisca, né? Porque a minha boca tá esteira e arregaçada de... Meu Deus do céu. De beber vários pontos. Eu tava no banco de trás, assim, assim, então, bati a cara, assim, só sangue. Ai, graças a Deus tá bem. Graças a Deus. Então, e o patrão ratinho sempre falava pra mim, pro Murilo, assim, eu tenho dó de vocês viajar tão... Porque, assim, o circo é assim, tem dia que o circo lata e você volta com o bolso cheio. Tem dia que chove, não vai ligar no circo e você volta devendo, por favor. Ai, meu Deus do céu. É assim que aconteceu, vou estar devendo. E aí eu já tinha morrido de dó. Aí um dia ele falou assim pra mim, pro Murilo, eu falei assim, ó, eu comprei a rádio em São Paulo, mas eu não quero o que vocês fazem mais circo, não pelo circo, né? Não quero que vocês façam essas viagens perigosas. Então eu vou colocar vocês no programa, vou fazer um teste, né? Porque se não der certo também, vai fazer o quê? Então eu vou colocar vocês no programa por São Paulo, que já existe, pra ver se dá certo. E aí ele chamou o Fabinho, que era o da madrugada, que ele já escutava o Fabinho. Chamou eu, chamou o Murilo e acabou dando química no programa. Porque eu faço a boazinha, que dá risada. O Murilo já é mais áspero, um ácido, né? Um amor, né? Eu sou o Molusco, eu sou o Bob Esponja. E o Fabinho, o Fabio Patrick. O Fabio Patrick, que sempre zoeiro também. E o programa começou da audiência, ser legal. E aí foi quando ele que resolveu criar a turma do Ratinho na rádio. Sim, ele falou assim, nossa, eu tô gostando de vocês na rádio. Aí fez a turma do Ratinho. E aí, hoje é a turma da massa, que eu amo trabalhar. É uma experiência, assim, que eu aprendo muito dos dias. Ai, gente, segunda, sexta-feira, meio-dia, hein? Pra todo o Brasil. Segunda, sexta, meio-dia, as duas. É só risada. É maravilhoso trabalhar aqui. Ai, que bom. Muito bom, né, Pavoro? Agora, eu quero também saber da Pavoro empresária. Menina, isso é importante. Eu já tô dando umas olhadinhas aí, ó. Eu já tô fazendo propaganda. Lógico, tem ali do lado também, ó, que ele é todo trabalhado, gente. É, esse é a loja da Pavoro. Eu tirei aqui pra mostrar mais esse de trás aqui. Porque esse aqui é só de encaixar na orelha. Olha que legal. Sensacional. E como é que foi? Falou, agora você disse que o Ratinho te dá consultoria aí pra ir abrir os negócios, né? Na verdade, eu primeiro, eu abri Pavoro Lanches. Era um trailer de lanche. Tudo a ver, né? Porque você adora comida, né? Eu adoro comer, chamei toda a minha família. Vamos fazer, minha mãe faz o recheio, a minha irmã fica no caixa, em São Paulo, Campinas. Em Campinas, em Campinas. Então saía da balada e ia pra Pavoro Lanches. Exatamente. Só que aí, como eu costumo falar que eu sou muito gulosa, eu acabei comendo o estoque inteiro, faliu. Não tinha dispensa. Aí falei, não, não posso abrir coisa de comida. Aí não deu certo. E aí, nunca esqueço que o patrão Ratinho me falou, ele falou assim, Milene, nunca tenha vergonha de... Não, nunca tenha medo de abrir e vergonha de fechar, nunca. Então você tem que tentar e não deu certo esse, tenta outra coisa. Ó, fica até um recado pras nossas amigas aí que estão nos assistindo, né? Ouvindo também. Porque afinal de contas, às vezes vem aquele sonho, né? Sim. Quero fazer bolo, quero achar alguma coisa de melhor que eu faço no dia a dia pra abrir um negócio, então... Exatamente. Aí não deu certo aqui, ou molda, faz de outro jeito, ou tenta outra coisa também. O importante é não desistir. Ótimo. Aí foi quando... Não, aí depois o do Pablo Olento, eu ainda me sujetei ainda a ter uma sorveteria também, que também não deu certo. Não deu certo, sorveteria. Com o comento do sorvete. Não tinha picolé, só palito. Não, ixi, sorvete também não foi comigo. Aí o próprio Ratinho me falou, ele falou assim, Milene, você usa sempre umas bijoux, uns brincos, e o pessoal realmente chama atenção. Olha, eu gostei, até o esmalte, eles perguntam sempre, porque eu tô usando o esmalte, ou o batom, ou o brinco que eu tava. Eles perguntam, mas por que você não abre uma coisa assim de bijuteria da Pavoro? Aí eu, olha, patrão, boa ideia. Aí eu fui atrás, eu fui estudar sobre isso, porque na minha loja eu vendo tanto bijuterias, quanto semijóias também. Então, semijóias, você tem que entender, eu mando banhar, aí tem uns milésimos do banho, que um é melhor. Porque um é mais barato, outro é mais caro, porque tem mais banho de ouro. Então, eu fui aprender tudo sobre isso, e aí eu abri o Errara Design, que é o meu sobrenome. Aí eu abri a primeira loja que foi em Hortolândia, o Errara Design, que tem até hoje, graças a Deus. Aí eu abri essa loja, e aí eu me empolguei, eu falei assim, não, já vou abrir, porque é dentro da Havan. E o Luciano Hang, ele sempre me deu muita força. Não, já vai inaugurar outra Havan em Balneário Camboriú? Monta lá, eu, tá bom, vou montar. Só que é aquele tal negócio, né? O boi engorda aos olhos do dono. Eu não conseguia ir pra Balneário, aí o que aconteceu? Acabei falindo lá. Não deu certo. Não deu certo. Mas aí eu tenho essa loja que eu visito sempre, que é em Hortolândia, que eu tive a minha tia, que me ajuda lá a coordenar. E aí agora eu abri em Goiânia, mas em Goiânia tem uma sócia, que é a Kelinha, que é a minha assessora, que é a Kelinha, que tá sempre do meu lado, minha fiel escudeira. Ela que é a minha sócia, então ela que cuida de toda a parte burocrática, uma vez por mês a gente tá lá também. Legal. Que é dentro de um shopping chamado Centro-Oeste Outlete. Boa. Que é um shopping atacadista. Lá também tá uma belezinha, que tem a loja da Pavorô, e online também, que tem a loja da Pavorô. Tem lá no meu site milenioepavorô.com.br, tem tudo lá. Maravilha. É. Não, sabe, Pavorô, eu tô encantada, porque assim, gente, você pensa, né, poxa vida, Pavorô veio aí da dança, teve oportunidades no SBT, agarrou, e tem muita gente que fala assim, ai, tu tá vendo, tá dando certo, ela nasceu com sorte. Não. A menina, ela estuda, né. Eu trabalhei muito pra ter essa sorte. Então, ela rala, contou aqui pra gente toda a história aí, praticamente. Exatamente. Desde que não parava, que teve até que decidir o que que precisava dar de, enfim, pesar mais na balança. Exatamente. Família ou trabalho. E você vê que até continuando aí o trabalho, ela não é só vender. É. É praticamente estudar o produto que tá vendendo pra dar garantia e tudo mais. Isso é um sucesso. E na vida é assim, às vezes você tem que fazer escolhas, às vezes você tem que abrir mão de algumas coisas que outras pessoas não estão dispostas a abrir. Então, e eles querem ter o que você tem, mas não, você tem que conseguir pôr o seu esforço mesmo. Confiar em você mesmo, né. Confiar em você, acreditar e... E tem também a Pavorô nas redes sociais e a Pavorô como cantora. Nossa, me conta, vai. Cantora, porque ano passado bombou e continua bombando. Sabe quando eu comecei no Ratinho, eu sempre, eu fui criada escutando rap no bairro, a gente gostava de fazer os bailinhos, dançar os passinhos de rap. Sim. Então, eu sempre gostei de rap. E aí, quando eu comecei lá no Ratinho, eu sempre, antes de começar ou no intervalo, eu gostava de ele ficar lá na plateia cantando rap. Um dia, o Ratinho escutou eu cantando lá do camarim, não sei. E aí, chegou ao vivo, porque eu cantava assim nos bastidores lá na plateia. Aí, ao vivo, saia justa, que já chega perto, a gente gela. Ele já chegou e falou, Pavorô, canta o rap aí. Hã? Como assim? Canta aí. Eu vi você cantando lá antes de começar o programa. Aí, eu comecei a cantar um rap, nem lembro qual rap que era. Comecei a cantar e o povo gostou, começou a aplaudir. Aí, foi quando eu fiz o primeiro rap, eu que fiz a letra mesmo, de um rap que falava sobre o programa do Ratinho. É. Aí, eu gravei, na verdade, o Ratinho pediu para o maestro lá, o pica-pau amigo dele, gravar esse rap. Aí, foi o meu primeiro rap. Legal. E aí, depois de então, eu já comecei a me achar cantor, né? Aí, eu gravei, que eu tenho um show que serve para festas juninas. Então, eu gravei várias músicas de festas juninas, que eu canto no show. Graças a Deus, hoje em dia, eu tenho os recursos de voz, né? Para melhorar a voz. Eu tenho esse CD. Aí, eu fiz marchinha de carnaval. Ah? Também. Aí, eu aproveito tudo. E agora, na época da moda piseiro, piseiro da Pavorô, eu recebi de presente essa música. Um câmera me traz e falou, ó, fizeram um piseiro para você. Vê se você gosta da letra. Gostei, fui lá e gravei. Aí, eu dou valor. Aí, eu dou valor. E até o Thierry gravou a minha música. Pois é, a parceria aí de sucesso, hein? Você sabe que o Fabinho que deu essa ideia. A gente estava aqui no programa, eu já tinha esse piseiro, né? Aí, o Fabinho falou assim, nossa, seria tão legal se algum cantor cantasse com você essa música. Aí, o Fabinho falou assim, por que você não fala com o Thierry? E aí, olha como o universo conspira. Naquela semana, quem que era o convidado do boteco? Thierry. Pronto. Aí, a Beth Guzzo foi lá e falou assim, olha, o patrão, o patrão também estava apoiando, né? Ela falou assim, olha, o patrão Ratinho queria te fazer um pedido. Falou, a Milene tem um piseiro, você gravaria com ela? Ele, claro, na hora. E foi lá e demorou um pouquinho, mas gravou. Ah, mas tem até o clipe na internet também, né? É, a vida dele é muito corrida também, mas ele foi super carinhoso e gravou a música. Apavorou, muito legal, né? Olha, de sucesso até hoje. Aí, eu dou valor, o que que é o aí eu dou valor? Aí, eu dou valor foi um amigo nosso da família, ele já falava, ele já tinha esse bordão, não sei de onde que ele é, ele é do interior. Então, ele falava, aí eu dou valor. E aí, como eu só falava, apavorou, apavorou, eu falei assim, nossa, vou comer. Até uma liga, né? É, tem o, é uma palavra de, aí eu dou valor. Sim. E valor remete o interior também. E, nossa, vou pegar esse aí, eu dou valor. É, é o, eu chamo ele de Bob. O Bob que me ensinou a falar, aí eu dou valor. Aí, ficou, né? Ficou. Aí, eu dou valor. Ah, apavorou, olha, o nosso papo tá excelente, mas menina, passa muito rápido. Dá vontade de ficar 24 horas, apavorou. E tem muita coisa pra falar. Gente, eu quero ir pra Campinas agora, ficar lá na casa da família da Apavorou, só conversando e comendo. Lá é só comida. Aí, ó. E se você não come, é desfeita, minha mãe fica brava. Tá vendo? Não pode, né? Ela fica brava, tem que comer. E é daquelas que fala, come mais, né? Come mais, vai enchendo o seu prato, você vai falar, ai, tá bom, mas tá bom. Não quero mais ela, põe mais. Assim que é gostosa, né? Ó, Apavorou, eu queria agradecer. Eu que agradeço. Participação aqui no podcast Mulher Entende Mulher. Nosso papo foi ótimo. Eu adorei. E minha admiração por você cresceu ainda mais, viu? Ah, obrigada. Porque é um sucesso, é uma simpatia como pessoa, como profissional, como tudo. E você vê tudo que ela faz, assim, no trabalho, tá? Apavorou por trás. Não é simplesmente assim, ah, não, é um robô, tal. É, não. As pessoas até falam assim, ah, Apavorou é um personagem. Eu falo, é, o personagem é porque eu sempre tô com o mesmo cabelo, a roupinha com a flor. Esse é o personagem, mas sou eu dentro do personagem. É, a Milene tá ali, né? Sou eu, a Milene. Isso é muito bom. Bom, então, pra gente encerrar, vai com chave de ouro, vou propor um desafio. Ai, meu Deus. Vamos ver se ela vai puxar minha orelha, hein? A produção até tá mirando torto porque não tava no script. Isso, hein? Ih, Rafa. Não quer mandar um rap do podcast Mulher Entende Mulher? Criar um aí? Nossa, na hora, só que na hora eu não queria, mas eu... É sacanagem. Pode, não precisa rimar nada. Imagina aí, o podcast Mulher Entende Mulher, aqui a gente mete a colher. Mulher Entende Mulher, não, porque a Mulher já é outro, né? Nem sei fazer rap. É... Quer uma batida? É Mulher Entende Mulher, né? Mulher Entende Mulher. De Campinas pro Brasil, viajei, separar, encontrei muita gente em todo lugar. Hoje estou no podcast de Mulher pra Mulher com a Raquel. Não tem pra ninguém. Mulher Entende Mulher, só tem gente do bem. Uh, aê, arrasou! É um bananê, um pouquinho, foi o caso do nosso. Senhoras e senhores, ó, Milene pavorou, obrigada, viu, Milene? Valeu, eu que agradeço, até a próxima. Muito sucesso. A próxima vez eu decoro, né? Porque na hora é difícil fazer. Não, mas eu quis dar uma de improviso, né? Já é tão improvisada aí a rotina, eu falei, vou aproveitar, né? Mas eu adoro fazer rimar as palavras, eu adoro. Ah, empavorou o sucesso, viu? Obrigada, Raquel. Obrigadão mais uma vez. Valeu. Um beijo, viu, gente, ó? Até a próxima. Até. Tchau, tchau.